Faltando um ano e três meses para deixar o cargo, o prefeito Tião Miranda está solicitando na Caixa Econômica Federal o empréstimo de 40 milhões de reais. O projeto para o empréstimo está sendo concluído pela Procuradoria-Geral do município e deve ser encaminhado para aprovação da Câmara Municipal de Marabá. E esse empréstimo chega um mês depois de um outro empréstimo feito pelo prefeito Tião Miranda também na Caixa Econômica Federal, mas no valor de 70 milhões de reais, sob a alegação de que será utilizado para concluir as obras da terceira ponte sobre o rio Itacaiunas. E essas obras vêm sendo feitas em parceria com o governo do Estado, que já liberou grande parte dos recursos a ser empregado nesse investimento. Mas não é só isso não. Tião Miranda pegou em banco parte do empréstimo feito pelo seu antecessor, o ex-prefeito João Salame, no valor de 52 milhões de reais para asfaltamento de ruas. Com isso, a dívida do município chega nos 150 milhões de reais. Isso porque esse empréstimo feito pelo antecessor de Tião Miranda ainda não foi pago, já que foi feito em 360 parcelas, ou seja, em 30 anos. Isso ocorre justamente no momento em que a atual administração vive um desgaste, com problemas na área de saúde e também na educação, já que os servidores da pasta da educação estão em greve, justamente porque a prefeitura tem com eles uma dívida milionária, referente a gratificações e a promoções e também ao pagamento do piso salarial da categoria, que ainda não foi feito. Sobre a negociação com os professores, a prefeitura tem dito que está negociando com a categoria e não vê motivo para a greve. Mas em relação aos empréstimos, o município ainda não se manifestou. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio.